Estão vendo aquele homem lá no bar No balcão embriagado a gritar Daqui a pouco ele estará lá na sarjeta Pra voltar pra sua casa alguém terá que o carregar Estão vendo aquela jovem na esquina Aparentando alegria Daqui a pouco vai chorar E a igreja dentro de quatro paredes Crente perseguindo o crente Se esquecendo de pregar A seara está madura, os corpos brancos Mas são poucos os ceifeiros Deus pergunta que irá Quem vai dizer, expia aqui, Senhor Envia-me, pois quero trabalhar Não quero estar de mãos vazias Quero chegar no grande dia Com muitas almas pra lhe apresentar Quem vai o mandamento ofercer E a vontade de Jesus fazer O grande dia está chegando Jesus está lhe perguntando Se pode contar com você A seara está madura, os corpos brancos Mas são poucos os ceifeiros Deus pergunta que irá Quem vai dizer, expia aqui, Senhor Envia-me, pois quero trabalhar Não quero estar de mãos vazias Quero chegar no grande dia Com muitas almas pra lhe apresentar Quem vai o mandamento ofercer E a vontade de Jesus fazer E a vontade de Jesus fazer O grande dia está chegando Jesus está lhe perguntando Se pode contar com você Se pode contar com você Quem vai dizer, expia aqui, Senhor Envia-me, pois quero trabalhar Não quero estar de mãos vazias Quero chegar no grande dia Quero chegar no grande dia Com muitas almas pra lhe apresentar Quem vai o mandamento ofercer E a vontade de Jesus fazer O grande dia está chegando Jesus está lhe perguntando Se pode contar com você O grande dia está chegando Jesus está lhe perguntando Jesus está lhe perguntando Se pode contar com você Com você